Oi, eu sou o Adeilton do Pense Decore e hoje eu tô aqui no Mobilizados pra te ensinar a decorar um ambiente com cimento. A decoração com cimento tá na moda porque é moderna, barata, prática e super versátil. Já curtiu o tema de hoje? Então não saia daí! Eu tô fazendo uma reforma aqui no meu quarto e como eu amo decoração com cimento, eu tô fazendo duas mesinhas de apoio pra colocar na lateral da cama e eu vou te mostrar no vídeo de hoje. A decoração com cimento é super versátil, você pode utilizar no teto, nas paredes, no piso, criar bancadas, vasos, relógios, dá pra fazer uma infinidade de objetos. Olha como fica legal o cimento queimado na parede, por ele ter uma cor completamente neutra, ele cria contraste com todos os objetos que eu coloco, então eu não preciso me limitar nas cores, eu posso fazer composições, colocar cores, objetos, tudo vai se destacar, tudo acaba ficando muito bonito na parede com cimento. Olha essa imagem, a gente vê uma parede de cimento completamente neutra e uma cartela de cores sóbrias, em tom de preto, cinza, uma madeira pra dar uma esquentada no ambiente e como tudo é bem neutro, dá pra fazer pontos de cores. Aqui foi inserida uma plantinha pra dar um verde e uma cadeira no estilo imes pra dar um colorido nesse tom de amarelo. O cimento combina muito com o estilo industrial. Por causa disso, outras coisas que combinam são as estruturas aparentes, estruturas metálicas, tijolinhos e madeira. Inclusive a madeira contrasta e equilibra esse estilo de decoração, porque ela aquece um ambiente diferente do cimento, que torna o ambiente um pouco mais frio. O tom de cobre também é muito utilizado nesse estilo e ele traz uma sensação parecida. E outra grande vantagem da decoração com cimento é que ela é de fácil manutenção e limpeza, tem durabilidade e se você fizer a técnica da maneira certa, dificilmente vai dar errado. E agora eu vou te mostrar como é que se faz do jeito certo e eu vou te ensinar a fazer duas mesinhas laterais de cimento. Mas antes, comenta aí se você também curte decoração com cimento, já deixa um like no vídeo e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Mobilizados. Agora sim, vamos pro passo a passo. Eu começo a mesinha de cimento partindo do molde. Pra esse molde eu vou utilizar tubo PVC e você pode utilizar do tamanho que você quiser. Eu tô utilizando um tubo de 150 e um de 75 milímetros. Pra fazer a parte de estruturação eu vou utilizar um cabo de inchada, isso mesmo. Eu poderia ter utilizado outro tipo de material pra fazer a estrutura da mesa, mas eu optei pelo cabo de inchada por causa do peso. Se eu utilizasse um cabo de vassoura ou até mesmo um cano PVC, essa mesa não teria muita estabilidade. Então, pra montar o molde, eu pego uma placa de madeira, ela que vai ser a base do molde, coloco o cano PVC e faço um círculo pra marcar mais ou menos aonde ele vai ficar. Eu preciso encontrar o centro desse círculo e você vai entender o porquê. Eu vou fixar o cabo de inchada no centro do círculo com o parafuso. Isso vai fazer a estrutura da mesa ficar perfeita. Eu vou posicionar o tubo PVC no centro do molde e vou fixar ele na base utilizando cola quente. Eu passo a cola quente por toda a volta pra massa de cimento não vazar. Depois desse molde pronto, o segundo passo é você passar um desmoldante. Você pode utilizar vaselina líquida ou óleo de cozinha. Passe em todos os cantinhos. Isso é imprescindível pra depois, na hora de desenformar, você não ter problema. Molde pronto é hora de fazer a mistura de cimento. Eu gosto de trabalhar com argamassa. A argamassa já é uma mistura pronta e a chance de dar errado é muito menor. Tem alguns tipos de argamassa aí no mercado. A que eu prefiro é a CP2, porque ela tem uma secagem bem mais rápida. E não tem mistério. Você vai adicionar argamassa e vai colocando água bem aos poucos. Tem que fazer uma mistura como se fosse massa de bolo. Não é legal deixar uma mistura tão líquida, senão ela vai ser difícil e vai demorar muito pra secar. Mistura pronta, é hora de adicionar no molde. Eu gosto de adicionar bem aos poucos pra não sujar as paredes do molde e pra já deixar ele com acabamento aí já iniciado. Eu preencho o molde até em cima e agora vem a parte mais importante do passo a passo. Paciência. Tem que ter muita paciência e deixar essa estrutura secar. Isso pode levar alguns dias, dependendo do clima da sua região. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo sendo um pouco mais quente, essa estrutura pode levar de 3 a 4 dias. Passados os dias, peça seca, hora de desenformar. E como a gente fez a preparação do molde, vai desenformar muito fácil. Eu vou só soltar essa cola quente da base e vou puxar aos poucos o tubo PVC até desenformar. Se você ver que ficou alguma textura ou alguma rebarba na peça, você pode trabalhar com uma lixa bem fina. Uma lixa 400 é o suficiente pra você fazer o acabamento. Base pronta. Agora eu vou fazer o tampo da mesa. O tampo da mesa poderia ser de cimento puro, bruto, só que ficaria muito pesado. Então eu vou te dar uma segunda opção. Esse tampo é de madeira pinos. É uma madeira super macia e leve e fácil de trabalhar. Eu comprei duas tábuas dessas de pizza e elas que vão servir pra ser o tampo da minha mesa. Pra deixar ela com aquela cara de cimento, eu vou utilizar a textura de parede. A mesma textura que a gente aplica pra fazer o acabamento na parede, eu vou fazer a aplicação na madeira. Eu vou aplicar de duas a três demãos até cobrir por completo a madeira e ela vai ficar com a aparência de cimento. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento. Com a base pronta e o tampo pronto, eu inicio o acabamento e eu gosto de passar uma cera pra madeira. Cera de carnaúba. Ela protege a madeira, protege o cimento e vai deixar um brilho acetinado. Eu vou aplicar com um paninho macio e depois eu venho lustrando. E pra montar a minha mesa de cimento, eu vou utilizar pequenas abraçadeiras e parafusos, bem pequenos. Eu vou prender na base da mesa e também no tampo. Uma dica, sempre legal você iniciar o furo com uma broca bem fininha. Não furar direto a madeira pra não correr risco de você rachar. Você não, né? A madeira. Eu prendo essas pequenas abraçadeiras na base e depois eu inverto e prendo no tampo, fazendo a mesma técnica. E pronto! Mesinhas finalizadas. Agora com as mesinhas prontas, é só colocá-la no ambiente e decorar. Mas antes disso, deixa aí o seu like nesse vídeo, me conta aí se você tá curtindo esse passo a passo e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora lá! E aqui tá as mesinhas já inseridas na decoração. Como vocês podem ver, o meu quarto, ele tem muito de cinza, tem cimento e essas mesinhas, ela tem um tom neutro. Como aqui a cabeceira da cama é preto, criou bastante contraste. Pra decorar, eu utilizei uma plantinha com colorido, essa é uma Comigo Ninguém Pode, uma espécie da família da Comigo Ninguém Pode. E ali uma escultura clássica. Então, ó, dá até pra misturar os estilos. Eu misturei ali um pouco do estilo tropical, o clássico e ainda assim fez a combinação com o industrial. E aqui no quarto eu tenho tons de madeira, tanto no piso, quanto aqui nesse armário, com esse ripado. Tem uma cabeceira ali preta que é feita com telha, telha mesmo de casa, telha de umianto, com aquele LED ali que faz ela parecer que tá flutuando. E eu criei ali, ó, no cantinho, uma Urban Jungle. Esse verde cria muito contraste com a parede de cimento. Como a gente mudou de estação, tá no outono e inverno, eu fiz uma cama um pouco mais quentinha, com textura, e eu fiz o contraste do verde com um pouquinho de azul. E no geral, ficou assim a minha decoração. E aí, curtiram? E aí, vocês gostaram da minha mesinha? Eu gosto muito da praticidade do cimento, então eu amei fazer esse passo a passo pra vocês. Se você também gostou, já deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo se você curtiu esse passo a passo, se ele te inspirou, e se você tem alguma decoração de cimento aí na sua casa. E se você ainda não é inscrito aqui no Mobilizados, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, pra toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, você ser o primeiro a ser avisado. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Então é isso, tchau!